Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal Cozinha com a Gente, eu sou a Márcia, pra você que não me conhece, seja muito bem-vindo aqui, fico muito feliz com a sua presença. Hoje a gente vai fazer uma receita de bolo inglês de limão, sabe aqueles bolinhos quadradinhos bem gostosos assim, que a gente costuma comprar no mercado? Então fica bem gostoso e eu vou passar pra você essa receitinha bem fácil, tá bom? Ah, mas eu quero falar pra você também do meu curso ComoFazerBolo.net, tá bom? Se você quiser ser uma boleira aí, quiser aprender a fazer muitos bolos, vou deixar o link na descrição pra você, tá bom? ComoFazerBolo.net na descrição do vídeo, pra você aprender todas as receitas, todas as técnicas, tá? Tudo de bom o curso, tá? Se você quiser fazer na descrição do vídeo, tá? Bom, então sem mais conversa, bora lá fazer receita. Vou colocar aqui 5 ovos inteiros, tinha sobrado uma gema, eu coloquei ela junto. Eu tenho aqui uma xícara e meia de açúcar cristal, da 250 ml. Bom, aí a gente vai bater tudo. Vamos deixar batendo aqui até ficar um creminho esbranquiçadinho. Pronto, terminou de bater. Olha só que creme bonito que ficou. Bem branquinho. E você bateu só os ovos com o açúcar. Vou tirar a batetira daqui. Olha só. Olha que lindo que fica esse creme. Muito bonito. Eu vou colocar uma xícara de óleo. Você pode usar o óleo aí da sua preferência, tá bom? Aqui eu tenho uma pitada de sal, pra realçar o sabor do nosso bolo. Já é gostoso, pra ficar mais gostoso ainda. E agora eu vou ralar um limão. Limão, tá? Essa casquinha do limão. Não pode ralar essa partezinha branca, tá? Só essa parte do limão mesmo, a parte verdinha. Você rala o limão em cima. Pronto, aí. Agora eu vou misturar aqui nessa misturinha do bolo. Aqui eu tenho suco de meio limão. E aqui eu fiz um chazinho de camomila, daquele de sachê mesmo. E uma xícara de 250 ml, tá bom? Misturar tudo aqui. Olha só como ficou. Mais um creme bem bonito, ó. Bem clarinho. E bem suave. Agora aqui, eu vou misturar uma colher de fermento em pó na farinha de trigo, tá? Tem uma colher de sopa de fermento em pó químico pra bolo. A gente vai misturar aqui na farinha de trigo pra facilitar. E porque depois no final, se for misturar sozinho, ele vai ficar criando aquelas bolhas e aqueles pedacinhos. Então, eu já vou misturar agora. Olha só. Vamos misturar aos poucos, tá? Pra misturar bem. Vai misturando aos pouquinhos aí. Não coloca tudo de uma vez pra não ficar a farinha toda empelotada depois, tá bom? Mexe bem no fundo da vasilha, pra não sobrar nem um pedacinho de farinha. Olha só como ficou a massa. Olha só que massa bonita que fica. É bem fácil de fazer, né? Aqui eu tenho as formas de bolo inglês untadas com farinha de trigo e margarina, tá bom? Margarina não, manteiga, tá? Agora eu coloco nas formas e deixo um espacinho pro bolo crescer, tá bom? Bem. 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 Nossa, fica uma massa bem suave, uma massa bem gostosa. Combina bastante o chazinho de camomila e é ótimo pra quem não pode comer bolo que vai leite, né? Pronto, olha. Agora nós vamos levar no forno 180 graus, tá bom? Olha só como eles ficaram. Ficaram super bonitos, mas estão super quentes ainda. Vou deixar esfriar. Pronto, esfriou. Agora a gente vai desenformar. Olha só que facilidade pra desenformar. Não precisei passar faquinha, não fiz nada. Eu apenas virei e o bolo já saiu, ó. Bem fácil de desenformar. Se você quiser, você pode colocar na forma o papel manteiga também, tá? Quadradinho no fundo. Olha só, esse ficou mais branquinho. Ficaram bem bonitos. Olha, bem fofinho. Olha só. Eu vou tirar um daqui e vou colocar em cima dessa grata aqui pra ficar mais fácil de cortar depois. pra gente poder colocar, polvilhar o açúcar aqui. Vou pegar a peneira e vou polvilhar. Eu tô usando açúcar refinado aqui, porque o meu açúcar de confeiteira acabou, tá bom? Mas o ideal mesmo, fica mais gostoso, é o açúcar de confeiteira, aquele açúcar empalpado. Vamos cortar um pedaço pra ver como ficou. Você pode também colocar aquela caldinha, sabe? De açúcar de confeiteiro com limão. Você coloca duas xícaras de açúcar de confeiteiro, três colheres de suco de limão. Desculpa aí. Três colheres de suco de limão, mistura. Fica uma delícia pra você colocar por cima. Olha só como ficou. Ficou super macio e bem gostoso. Vou experimentar o pedacinho. Hum, que delícia que ficou. Muito suave o sabor. Gostou da receita do bolo de limão? Se gostou, compartilha com seus amigos, tá bom? Não custa nada e você vai me ajudar muito. E ajudar os seus amigos, a sua família e todo mundo aprender a fazer esse bolo bem gostoso, tá bom? Beijo no coração, tudo de bom pra você e até a nossa próxima receitinha. Tchau, tchau!